E aí galera, beleza? GTA 4.3.2.1 trazendo mais um vídeo pra vocês Como vocês já devem saber, eu voltei a fazer vídeo pro Youtube Que é uma coisa que eu não devia ter parado E eu com trabalho voltar, mas finalmente eu voltei Mas e se não o fogo desse vídeo Esse vídeo não vai fazer eu ter dado aquela voltada espetacular Mas enfim, é um vídeo triste Esse vídeo vai ser uma homenagem que eu vou fazer ao meu cachorro Bibo Pra quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu tinha um cachorro muito especial Que chamava Biber, era um pincher marrom Enfim, eu passava muito daquele cachorro E já gravei vários vídeos com ele também Mas então, ele infelizmente faleceu Já há algum tempo, já faz seis meses que ele morreu E eu não consegui fazer nenhuma homenagem pra ele Porque eu não tava com tempo de fazer vídeo pro Youtube Como eu não tinha voltado ainda E agora que eu voltei, eu acho que é minha obrigação Prestar uma pequena homenagem pra ele Já que ele me ajudou a crescer um pouco no Youtube Então, já faz seis meses que ele se foi Mas meu coração ainda dói como se ele tivesse partido ontem Eu amava muito aquele cachorro Tenho várias lembranças com ele Porque ele ficou doze anos na família É muito tempo pra um pincher, né? E às vezes eu até me emociono ainda hoje De lembrar como eu me divertia quando eu tinha com ele Quem não sabe, há muito tempo atrás Quando eu era na escola Eu sofria bullying Eu sofria bullying Enfim, eu não tinha amigos na escola E meu único amigo naquela época era o Bibo Eu ficava passeando com ele o dia inteiro E... E... Era ele quem eu considerava o meu único amigo Gostava muito de ficar brincando com ele Ou até conversava com ele Lógico que o cachorro não entende o que a gente fala Mas eu ficava conversando com ele Pra me sentir melhor Engraçado que mesmo ele sendo um cachorro Quando eu falava com ele Parecia que tava prestando atenção Isso me deixava tão feliz Me sentia tão especial com ele Mesmo com todas as dificuldades que eu passei Naquela época Ele era meu conforto É... Depois daquela época Passou um tempo Eu... Parei de sofrer bullying Consegui fazer novos amigos E... E mesmo assim É claro que eu continuei Que ele continuou sendo O meu melhor amigo Mesmo com os amigos que eu fiz na escola E passou mais... Mais algum tempo Arrumei uma namorada e... E... Por incrível que pareça Ele a aceitou, sabe? Porque sempre quando via a gente em casa Como eu ficava sempre isolado e... Ele percebia isso Ele sempre atacava as pessoas Mas ela não Ela... Ele não atacou Não fez nada Como se ele soubesse Que ela era uma pessoa especial pra mim Já faz um ano e cinco meses que eu tô namorando E nesse tempo foi que aconteceu a morte do Biba Foi um dia tão singular Tava tão normal Estava na casa da minha namorada e... De repente minha mãe me ligou falando que... Que meu cachorro tinha morrido É lógico que na hora que ela falou Fiquei tipo uns... Uns minutos sem acreditar Mas depois que eu percebi que era verdade Que eu aceitei a morte dele Eu entrei em desespero Eu chorei muito Porque ele... Ele foi realmente muito especial pra mim Muito mesmo Sei que vocês aí que tão vendo Deve tá dando a mínima importância pro meu cachorro Porque enfim Vocês não teve muito contato com ele Mas era ele... Eu considero ele como meu amigo Meu irmão Meu filho Ele é muito especial pra mim Ele mora no meu coração Morou e sempre vai morar Eu fiz um velório pra ele De frente da minha casa Eu enterrei o cachorro lá E toda vez que eu passo de lá Lá em frente de moto Eu... Paro um pouquinho Desço da moto Fico... Sento de frente ao mini cachorro dele E... Paro pra refletir alguns minutos Dos nossos momentos juntos Então gente Eu... Separei os vídeos que eu gravei com ele Com o Bibo Que ele já fez vários vídeos pro canal E vou deixá-los na descrição do vídeo Se vocês querem relembrar dele É só olhar Aqui embaixo na descrição Que vai estar todos os vídeos que ele participou do meu canal Então gente, é isso Se você assistiu esse vídeo até aqui Eu gostaria de agradecer muito Pra você pelo menos fingir que se importa com... Com a minha angústia Com a minha angústia E... É isso galera Eu gostaria de agradecer Pra quem assistiu esse vídeo até aqui Então... Bibo você foi muito especial pra mim E sempre vai ser Eu gostaria de fazer Um minuto de silêncio pra ele Então... Depois que eu parar de gravar esse vídeo Eu vou deixar Esse vídeo continuando assim Por mais um minuto Então é isso Eu senti Minha obrigação Fazer gravar esse vídeo Que foi muito importante No meu canal também Conta pra mim E é isso Até mais Tchau amigão Tchau amigão Tchau amigão